Me chama que eu vou, e vou com vontade Todo Paraná conhece a verdade Me chama que eu vou, pelo muito que foi feito Me chama que eu vou, reconheço e respeito Me chama que eu vou, afirmar a realidade Me chama que eu vou, afirmar a seriedade Me chama que eu vou, Requião, eu vou meu irmão Me chama que eu vou, Requião Senador Me chama que eu vou, Requião, eu vou meu irmão Me chama que eu vou, Requião Senador Legenda Adriana Zanotto